O balanço geral, infelizmente, fica por aqui, mas é só hoje, calma. Eu não queria que nosso encontro terminasse, eu tenho que falar esse segredo pra vocês. Um beijo, muito obrigada pela companhia, pela confiança e pela audiência neste sábado, minhas joias. Segue a Record TV Itapuã nas redes sociais pra você não perder nada durante o final de semana. Em segunda-feira a gente se encontra. Não esqueça, arroba Record TV Itapuã. Beijo! Legenda Adriana Zanotto